Olá queridos alunos, sou o professor Atiliano, vim para conversar um pouco com vocês sobre os últimos números do Covid-19 no mundo. A Organização Mundial de Saúde divulgou nesta quarta-feira, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, o último boletim sobre a pandemia que vem aterrorizando todos os líderes mundiais. De acordo com a OMS, os três países com mais casos de Covid-19 no mundo são, primeiro, Estados Unidos com 399.139 casos confirmados e 12.877 mortes. Segundo, Espanha com 141.942 casos confirmados e 14.045 mortos. E a Itália vem como terceira colocada no ranking, chegando a ultrapassar a China, que foi o epicentro da pandemia, com 135.586 casos confirmados e 17.127 mortos. Aqui em Alagoas, os dados do dia 7 de abril já são 34 casos confirmados, 2 mortes e 295 casos suspeitos. O coronavírus já chegou em 37 dos 102 municípios alagoanos. No Brasil, já são 14.049 casos confirmados e 688 mortes, com 114 mortes em um único dia, com uma letalidade de 4,9%. Isso significa que a cada 100 pessoas infectadas, 5 morreram. Um dado preocupante foi revelado por uma pesquisa feita pelo Datafolha. 28% dos brasileiros não estão seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde para ficarem em casa. Portanto, queridos alunos e alunas, eu sei o quanto é difícil ficarmos no isolamento social. Muito mais, vocês jovens e adolescentes. Mas, aproveitemos essa Semana Santa para reunirmos com nossas famílias e renovarmos todo o amor que temos por nossos familiares. Não saia de casa. Feliz Páscoa a todos e que Deus continue nos abençoando. Amém.